Vamos falar de moda, vamos falar de Disney, porque Disney é moda na Colt em Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Luciana, que está da coleção, é a coleção Disney da Colt. A coleção Disney é uma cápsula dentro da coleção da Colt, que vem trazendo esse frescor, desse mundo lúdico que é a Disney, que a gente ama tanto. E nós duas estamos de coleção Disney Colt, cada uma com seu estilo e com a sua carinha. Você é bem colorida. Adoro um colorido. E essa coleção da Disney é Disney Tropical. Então, olha, eles estão numa floresta. Olha o pateta. Amei, aqui a gente tem um vestido lindíssimo. Adorei esse mix com essa coisa tropical, que é bem brasileira, as cores. Uma malharia sensacional. Sem palavras, o toque impecável, a qualidade incrível. E eu tô vendo aqui que dentro dessa coleção tropical tem outras coisas, a saia, por exemplo. Segura aqui, Luciana, que eu tô vendo que tem uma blusa também. Ah, essa blusa é que você está? É, essa blusa é o cropped que eu tô. Adoro. Gente, como fica... Aqui no corpo é completamente diferente. Você vê que às vezes, eu já vi algumas vezes aqui na Colt, essas peças que tem esse elástico aqui embaixo, a gente vê que no corpo realmente fica... Ela fica certinha. Fica certinha, direitinha e com conforto. Eu adoro roupa confortável, que não me pegue em nada. Essa confortável é alegre, né? Agora vamos lá. Tem... Bom, tem muita coisa. Gente, olha essa calça. Ela é linda de viver. Sabe o que eu gosto? Dessa etiqueta aqui da Colt, Disney Colt, com assinatura, com o Mickey. Ela fica tão bonita no corpo e é aquele corte que eu mais gosto. Ela é cintura alta, faz uma cintura bacana. É muito parecida com a que eu tô usando. Faz um layout incrível. Adoro essa calça. E essa blusa pra compor, inclusive, faz um look total off-white lindo, né? Acho incrível. Imagina isso, com coturno branco e estamparia exclusiva. Super exclusiva e tudo de bom. Vamos combinar, né? Que não tem pra ninguém, gente. Colt, o melhor jeans do país. Esse é a logo da Colt dessa coleção. E tem muita coisa, né? Tem camiseta, tem jaqueta, tem outras coisas coloridas. Ai, gente, queria mostrar tudo, porque tem muita opção. Essa tá linda também. Corta-vento, tem muita coisa. Mas agora, pra gente fechar, porque pra ver tudo só tem um jeito, né? Tem que vir aqui. Mas esse vestido eu não resisti. Luciana, o que que é esse vestido lindo? E o preço dele, posso falar? Pode falar. Eu peguei aqui sem querer dez vezes, porque pode fazer tudo em dez. Dez vezes de R$23,00, é isso? Dez vezes de R$23,00, gente. E olha, fica legal com o tênis, fica legal com uma plataforma, com coturno. Ele é alegre, inspirador. O tecido, um presente pro corpo. Você tem que vir conferir. A linha Disney da Coach tá incrível. Aqui na Coach Ribeirão. Segue a gente no Instagram, arroba Coach Ribeirão. Entre em contato com a gente. E vem pra cá, na rua João Penteado, 740, quase esquina com a São José. Já tô esperando você. Já tô esperando você.